Música Nesta quarta-feira foi discutido o projeto que reserva vagas de trabalho das obras públicas estaduais para pessoas em situação de rua que estejam sendo atendidas pela Secretaria de Assistência Social. De acordo com o texto do deputado Samuel Malafaia e dos ex-deputados Valdeque Carneiro e Tânia Rodrigues, 2% das vagas em obras que gerem mais de 20 postos de trabalho devem ser destinados para pessoas em situação de rua. A proposta aprovada em segunda discussão segue agora para sanção ou veto do governador. Pode ser criada no Estado uma campanha educacional de prevenção e informações sobre as doenças infectocontagiosas transmitidas por animais. A campanha deve alertar sobre os malefícios da contaminação para a saúde humana e propor formas de prevenção de zoonoses. O projeto foi elaborado por um estudante de Cardoso Moreira, município do Norte Fluminense, que participou da 13ª edição do Parlamento Juvenil na Alerje. A proposta ainda retorna a pauta para mais uma votação. O estudante Alex, que foi um membro da 13ª edição do Parlamento Juvenil de Cardoso Moreira, nos propôs o projeto para falar sobre a saúde única e o que é saúde única. A compreensão que a gente fala de um tripé quando falamos de saúde. A gente fala da saúde humana, saúde animal e saúde ambiental, da natureza, que não tem como você cuidar de um sem cuidar do outro. O próprio exemplo do Covid-19 é isso, possivelmente uma zoonose, ou seja, um vírus que vem do animal para o ser humano e não tem medicina que havia na época que desse conta, porque era um vírus que não era catalogado, que não existia. Ou seja, a atenção e prevenção dos três polos da saúde é o conceito internacional de saúde única que o estudante Alex nos traz e fica cada vez mais e mais latente. As delegacias de crimes raciais e delitos de intolerância religiosa podem ganhar uma nova atribuição. A de atuar também nos casos de crime contra pessoas com deficiência. O projeto do deputado Fred Pacheco foi aprovado e retorna a pauta para mais uma votação.